A nossa equipe está aqui na casa da dona Celina, ela que recentemente perdeu seu esposo em um acidente de moto, ali próximo à Câmara dos Vereadores aqui em Águas Lindas. E ele que deixou ela e também uma filha especial, que precisa de atendimentos e cuidados especiais. Nós vamos entrar aqui agora, conversar com ela, para saber qual tem sido a dificuldade que ela tem enfrentado e como ela tem vivido sem o seu esposo. Vamos lá, olha só. Estamos aqui, vamos entrar aqui. A casa é essa, uma casa simples. Nós vamos agora conversar com ela para ela contar melhor para você de casa. Dona Celina, como tem sido a vida da senhora depois que aconteceu esse acidente, depois que a senhora acabou perdendo o seu esposo? Mudou tudo, né? Porque ele era a minha base, meu suporte, né? Quando eu voltava para casa, financeiramente também. Mas assim, claro que eu daria tudo, né? Para ter ele de volta, mas infelizmente a gente não pode ter ele de volta, né? Está sendo muito difícil, mas Deus vai me ajudar e vai me confortar, né? Que eu tenha a Isabela para continuar também. Como que hoje tem sido a vida financeira de vocês, né? Que a senhora estava falando, né? Que a senhora precisou até chegar a pedir ajuda, né? Para se manter. Como que tem sido a situação? Como que a senhora tem lidado com isso? Difícil, né? Conta de água atrasada, luz, falta, né? Muitas vezes alimentação, mas claro, graças a Deus as pessoas são muito generosas, me doam, né? Então é isso, está sendo muito difícil. E como tem sido para a senhora ter encarado aquele descaso com o seu esposo, né? Ele morto, né? Lá, falecido no chão, esperando aí cerca de quase nove horas, né? Para o ML vir de Lusiana para buscar o corpo dele. A senhora, além da dor de ter perdido, ainda vê ele daquela situação. Desumano. Resume tudo. O ser humano vira um nada, né? E as pessoas que a gente ama, que poderia fazer alguma coisa, a gente se sente impotente. É um descaso, literalmente. Eu aqui em Águas Lindas, a gente não... Eu fico revoltada a ser uma pessoa, né? Águas Lindense. Porque aqui não tem ensinamento básico, não tem educação, não tem saúde. E para ser uma cidadã, né? Da cidade de Águas Lindas, a gente precisava de alguma coisa, né? Algum suporte da prefeitura, mas infelizmente a gente não tem nada, né? Porque não tem escola que ela pode estudar, tem que estudar no DF. Isso, porque ela é especial e ela frequenta uma escola especial. Aqui em Águas Lindas não tem nada, né? Como eu resumi. Não tem ensinamento básico, não tem educação, não tem saúde. Se eu quero buscar o melhor para ela, eu tenho que ir até o DF, levar para o Sara, para o Hospital da Criança, a Galbê, onde ela faz tratamento. Hoje, qual tem sido a maior dificuldade para a senhora? O que a senhora mais precisa no momento? Financeiramente, né? Eu precisava de alguma ajuda, né? Para pagar as contas, né? Porque a água, a luz, não espera, né? Comida também não espera, né? Então, gente, a maior dificuldade é financeira. Hoje é financeira. É financeira. Porque o Eliandro era o suporte de tudo, né? E sem ele, literalmente, nós estamos muito, muito difícil. Então, se algum advogado estiver ouvindo essa matéria e puder ajudar a gente juridicamente a resolver algumas coisas que eu não consigo resolver sozinha, né? Por favor, entre em contato comigo, vou deixar o telefone, que o telefone é 91956618. A gente mora aqui na quadra 12, conjunto A, lote 15B. Quiser visitar nossa casa, ver nossa realidade, as portas estarão abertas. A gente quer agradecer a equipe da TVN, agradece a senhora por receber a nossa equipe dentro da sua casa, com exclusividade, confiar no nosso trabalho, né? A senhora contar o seu relato, a gente agradece a senhora pela atenção. Obrigada a vocês por ter vindo até aqui. Obrigada. Obrigada.